Vídeos levantados e pessoas isoladas. Todo mundo se fecha no seu carro. Todo mundo vive com pressa. As pessoas estão sempre atrasadas. Mas parece que sempre falta alguma coisa. Eu sei que não é muito, mas hoje eu quero fazer desse Natal um Natal especial. Aqui, só pode pegar. Não, não. Conta um antigraça. Não, tá não. Obrigado. Não, antigraça. Picolé de graça. Seu deseja um picolé? Obrigado. Não, pode pegar. É presente para o senhor. Tio, o senhor vai querer me falar? Não, não. Aqui, é de graça. De graça? De graça para o senhor. É um presente especial. Que nem o Natal. Pode pegar. Não, é sério. É de graça. Quanto é esse? É um presente para o senhor. Sim. De graça? De graça. Para o senhor, é presente. Não. Não, é de graça? É presente para o senhor. Não, é de graça? Não, é de graça. É um presente. Presente? Presente. Presente. De Natal. Que o mundo ultimamente está prestando de mais amor. Se você tem que calar? Poxa, obrigado. Não, totalmente de graça. De graça? É presente para o senhor. Sério, qualquer coisa. O Natal foi um presente de graça pra gente Esse é o meu presente especial pra você Você pode me dar só um abraço? Pronto, na hora Muito obrigado Você quer de que? Morango, cupuaçu, abacate? Morango O Natal foi um presente de graça pra gente Esse é o meu presente especial pra você Um abraço Obrigada Feliz Natal igualmente O Natal é um presente pra gente Um presente que nunca merecemos Mas que por amor recebemos Que no seu Natal nunca falte amor Pois o próprio amor se fez criança E trouxe pra gente esperança Feliz Natal pra você